Capítulo 3 A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. Gise, disse meu pai certo dia, durante nossa viagem de sete horas de carro do aeroporto, em Porto Alegre, até nossa casa em Horizontina, no fim da sua vida, o que você vai lembrar? A casa em que viveu? O carro que dirigia? As capas de revistas que fez? Ele nem esperou a resposta. Não, disse ele. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. Meu pai e eu sempre tivemos conversas significativas durante as longas viagens de carro, indo para o aeroporto ou voltando de lá. Principalmente quando eu ia passar uns dias em casa aos 14, 15 anos. Sempre ia embora de Horizontina levando bons conselhos dele. Frequentemente penso no que ele dizia sobre relacionamentos. A qualidade da minha vida realmente depende da qualidade dos meus relacionamentos. As lembranças das minhas interações com as pessoas que amo permanecem comigo por mais tempo do que outras experiências. Imagine como nossas vidas seriam tristes se passássemos o tempo todo sozinhos, sem ninguém à nossa volta, ninguém com quem contar ou compartilhar nossas experiências. É por isso que as maiores bênçãos da minha vida são meu marido, meus filhos, meus pais, minhas irmãs, meus amigos, meus bichinhos de estimação, sim, meus pets também são meus companheiros, que me acompanham pela vida. É provável que muitas pessoas pensem que, ao deixarem a escola, dão adeus aos seus professores. Mas, na verdade, todos os relacionamentos, de um jeito ou de outro, nos ensinam a respeito de nós mesmos. Porque cada relacionamento nos permite ver diferentes aspectos nossos. No fim das contas, a relação mais duradoura e mais importante que qualquer um de nós vai ter na vida é com a gente mesmo. É por isso que acredito que o autoconhecimento é tão essencial. Todos precisamos aprender a ficar à vontade com nós mesmos o mais cedo possível e entender que somos responsáveis por quem somos. E, como já falei, o melhor modo de se conhecer é através dos nossos relacionamentos com os outros. Relacionamentos podem ser casuais ou baseados em amizade. Podem se desenvolver a partir de atividades ligadas ao trabalho ou ser românticos. Alguns duram pouco. Outros podem durar a vida inteira. E podem variar drasticamente. Alguns exemplos, tive uma relação de amizade que me estimulou a fazer mudanças positivas. Mas, ao mesmo tempo, o comportamento da outra pessoa ficava estagnado e não evoluía. Ou, às vezes, acontecia o contrário. Eu que ficava com medo de mudar. Com outros relacionamentos, me dei conta de que a única coisa que tínhamos em comum era um momento em nossas vidas que acabou ficando no passado. Amigos se mudam, trocam de emprego, se casam ou se separam. A única constante é que todas as nossas relações são importantes para o nosso crescimento. Para descobrir quem você é, um bom começo seria examinar como você trata a si mesmo e aos outros. Quando tinha vinte e poucos anos, eu me cobrava muito. Trabalhava numa indústria em que as garotas, é assim que sempre nos chamavam, garotas, são julgadas todos os dias por sua aparência. Eu me via com esse mesmo olhar crítico. Além disso, os comentários maldosos que eu ouvia no colégio e também as críticas quando comecei a trabalhar como modelo. Seu nariz é grande demais. Seus olhos são pequenos demais. Se repetiam na minha cabeça como um disco arranhado. Muitas vezes, o trabalho que eu estava fazendo não me deixava satisfeita. O ângulo estava errado, a luz estava errada, eu estava errada. Obviamente, ser tão autocrítica não me fazia bem. Ser tão crítica quanto eu era naquela época e levar para o lado pessoal as projeções negativas de outras pessoas é algo realmente destrutivo. Só depois que comecei a meditar e a praticar yoga, foi que peguei a longa estrada para aprender a ter mais compaixão por mim mesma. As pessoas que começam a praticar meditação, geralmente percebem, num primeiro momento, uma voz crítica dentro da própria cabeça. A autocrítica. Até mesmo paranoia. Por que falei aquilo? Por que não lidei com aquela situação de um jeito diferente? Dentro do meu cérebro, de vinte e poucos anos, havia um projetor que ficava exibindo os mesmos filmes de desaprovação várias vezes sem parar. O mesmo rolo de filme, a mesma sequência, os mesmos personagens, o mesmo diálogo. De todas as muitas lições que a meditação me ensinou, a mais importante foi sobre o poder dos meus pensamentos em me ajudar ou me fazer sofrer, dependendo de onde eu focava a minha energia. Sempre tive um nível de exigência muito alto comigo mesma e esperava que as pessoas ao meu redor tivessem o mesmo tipo de comprometimento. Mas, ao longo dos anos, aprendi que esse não é necessariamente o caso. Cada um tem seu próprio tempo e modo de fazer as coisas. Com essa percepção veio outra. Todo mundo, eu inclusive, está passando por alguma coisa que ninguém mais sabe. Todos têm uma história e, por isso, é importante se lembrar de ser gentil com a gente mesmo e com todos que cruzam nosso caminho. Ainda há momentos em que exijo demais de mim mesma. A diferença é que agora tenho consciência dos meus sentimentos. Quando tenho pensamentos que não me são úteis de verdade, eu os vejo como visitantes ou figurantes de um filme. Só os observo. Parece que estou sentada na última fileira de um teatro, o que me dá a perspectiva para dizer, hum, você está pensando naquilo de novo. Então, respira o fundo e afasta esses pensamentos desagradáveis para bem longe. Ao focar novamente na respiração, faço um esforço consciente para mudar o diálogo dentro da minha cabeça. Faço isso repetidas vezes, sem que medito e ao longo do dia. Certa vez, no meio da minha meditação matinal, quando o Benny era bem pequeno, surgiu na minha mente o pensamento de que eu não tinha picado as uvas que tinha botado na lancheira dele. Fui tomada pelo pensamento de que ele iria engasgar com uma uva inteira. Fiquei aflita e tive que me convencer a parar de pensar naquilo e a me concentrar mais profundamente até que pudesse ver que era o meu medo falando. Não a minha clareza. Então, fiquei bem. A meditação me ajuda a permanecer calma e a pensar com clareza, mesmo quando há uvas envolvidas. Quando cheguei a Nova Iorque com 16 anos, foi uma grande mudança para mim em vários aspectos. O primeiro foi cultural. Por ser brasileira, cumprimentava quase todo mundo com um abraço e um beijo. Era o normal para mim. Nós, brasileiros, somos calorosos e expansivos. Os americanos nem sempre são assim. Nos meus primeiros dias em Nova Iorque, as pessoas ficavam paralisadas ou se afastavam de mim. Ou simplesmente ficavam lá, paradas, parecendo meio confusas. Será que não gostam de mim? Eu me perguntava. Será que fiz alguma coisa errada? Esse foi apenas um exemplo de como é importante a gente não sofrer nem ficar sem graça por causa do nosso jeito diferente de ser. Não devemos esperar que os outros sejam como a gente. Quando reflito sobre a minha adolescência e início da juventude, lembro-me das centenas de conversas que rolaram dentro da minha própria cabeça. Mesmo quando muitos diálogos envolviam outras pessoas, eu continuava falando comigo mesma em paralelo. Quem sou eu? Era a pergunta mais comum que eu me fazia. Sou o que as outras pessoas acham que sou? Se não, estou escondendo quem sou de verdade. Estou bebendo demais? Qual é o meu limite? Devo parar de fumar? Havia outras perguntas também. Sou o tipo de pessoa que precisa ficar um tempo sozinha? Gosto de ir para a balada ou me sinto mais à vontade cercada de um grupo pequeno de amigos? Que tipo de relacionamento amoroso funciona melhor para mim? Esse tipo de questionamento, acho, passa pela cabeça de todo mundo em algum momento. E nos ajuda a descobrir do que gostamos e do que não gostamos. Nossos limites, nossa rotina e o que nos faz sentir bem ou mal. Sem falar no que queremos da vida. Ao nos fazermos perguntas fundamentais, passamos a ter consciência das nossas prioridades e dos nossos valores. Tendo dito isso, aprender sobre si mesmo através da interação com outras pessoas é completamente diferente de se comparar com os outros. Pode parecer difícil de acreditar, mas faço de tudo para não me comparar com ninguém. Eu me inspiro em outras pessoas, mas isso não significa que me compare com elas. Esse tipo de comparação é inútil. Por quê? Porque todos nós temos algo especial, pois cada um de nós é único. Se você perde tempo se comparando com outra pessoa, a única coisa que está fazendo é abrindo espaço para frustração e fracasso. Você nunca vai se sentir bom o suficiente. Há 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Então é muito provável que alguém vá sempre ser melhor do que você em algum aspecto. Mas essa pessoa é você? Ela faz parte da sua família? Ela cresceu na mesma época que você? Compartilhou seus pais, seus irmãos, sua infância, seus professores, seus amigos, suas vantagens, suas desvantagens, sua educação, seus empregos ou... É claro que não. Quando nos questionamos dessa forma, a ideia de se comparar com os outros parece ridícula. Eu só me comparo com uma pessoa. Eu. Estou fazendo o melhor que posso no meu trabalho? Estou sendo a melhor esposa ou a melhor mãe, a melhor amiga, o melhor ser humano? Como posso continuar a aprender e melhorar? Sempre fui uma pessoa receptiva, como uma esponja, em sintonia com a energia dos outros. Essa é a razão pela qual aprendi a ser mais seletiva com minhas amizades ao longo dos anos. Na adolescência e no começo da juventude, queria ser amiga de todo mundo. Também assumia como minha tarefa e até minha responsabilidade proteger meus amigos. Basicamente, fazia questão de garantir que todo mundo ao meu redor estivesse feliz. Fui assim desde pequena. Se a Pathy e a Gabi brigavam, elas sempre vinham chorando me procurar e eu agia como mediadora e as ajudava a fazer pazes. Eu sempre levava para casa cães e gatos que encontrava abandonados na rua. E quando o hack não dava muita atenção para o coelhinho de estimação dela, eu assumi a tarefa de cuidar dele. Quando comecei a fazer amigos em Nova York, na adolescência, ganhei logo fama de boa psicóloga. Tantas pessoas me contavam seus problemas que, em determinado momento, minha irmã Fafi falou brincando que eu devia começar a cobrar pela consulta. Eu só queria o melhor para as pessoas que faziam parte da minha vida e achava que esse sentimento era mútuo. Infelizmente, aprendi da pior maneira que nem sempre era assim. Quando comecei a ganhar dinheiro, ficava feliz em dar um pouco para quem precisasse. Como cresci compartilhando um quarto com três irmãs e dividindo numa única barra de chocolate em seis pedacinhos iguais, compartilhar era natural para mim. Bom, não demorou muito para minha ingenuidade ser arrancada à força de mim. Chegou a um ponto em que me dei conta que não importava quanto eu desse, nunca parecia ser o suficiente. Na verdade, algumas pessoas ficaram tão acostumadas com a minha generosidade que se chateavam quando eu dizia Desculpe, dessa vez eu não posso ajudar. Eu acabava sofrendo e me sentindo usada. Aprendi que em nenhuma relação uma pessoa deve ser a única a se doar e a outra apenas a receber, porque acaba gerando ressentimento dos dois lados e então a amizade fica abalada. A Kabbalah, uma filosofia que eu estudei por um tempo, tem um conceito chamado pão da vergonha. Ele estabelece que as pessoas precisam fazer o trabalho de transformação para merecer a luz. Se estivermos nos doando demais ou fazendo algo por uma pessoa que não fez por merecer, estamos dando a ela o pão da vergonha. Se tomamos mais do que damos, então estamos consumindo o pão da vergonha. Às vezes, a melhor maneira de ser generoso é oferecer aos outros o espaço de que precisam para conquistar a luz com o próprio esforço. Depois de me dar mal algumas vezes, comecei a selecionar com mais cuidado as pessoas que mantinham próximas a mim. Com o tempo, aprendi outra lição significativa. Se você é uma pessoa que só dá seu dinheiro, seu apartamento, seu carro, suas roupas, seu tempo e seu amor, quem está em desequilíbrio pode ser você. Um amigo mais velho e mais sábio me disse certa vez, Você tem que dar às pessoas a oportunidade de fazer o que podem e devem fazer por si mesmas. Todos passamos pelo que for necessário a fim de evoluir e crescer. E não devemos atrapalhar o processo dos outros. Há pouco tempo, bati um papo com um grande amigo que sempre se doou demais. Ele estava com problemas pessoais e agora precisava de minha ajuda. Quando chegou a hora de ir embora, ele me agradeceu várias vezes. Olha, falei, é você quem sai por aí ajudando os outros e se doando. E você já me ajudou no passado. Às vezes é importante dar aos outros a oportunidade de lhe ajudarem. Se é sempre você que faz tudo pelos outros, bem, isso é meio egoísta, na verdade. É uma lição que gostaria de ter aprendido mais cedo. A verdade é que pedir ajuda aos outros não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, dá às pessoas a oportunidade de se sentirem empoderadas. Fiquei feliz quando meu amigo permitiu que eu lhe desse algo em troca. Porque poder retribuir nas minhas relações faz com que eu me sinta bem. Talvez eu não seja mais, no primeiro momento, tão calorosa e aberta como era antes. Embora ainda seja brasileira. Mas, prefiro acreditar que, no fundo, as pessoas são boas e procuro ver além da personalidade delas, focando na sua essência, no seu espírito. O espírito é a linda chama de bondade que reside em todos nós. Particularmente, adoro estar cercada de pessoas que me inspiram e me trazem à tona o que há de melhor em mim. Pessoas boas, inteligentes e que tenham compaixão. Por outro lado, não gosto de enrolação. Vá direto ao ponto. Eu aguento. Espero poder retribuir essas mesmas qualidades aos meus amigos. O tempo é o maior presente que recebemos. E todos temos uma quantidade limitada dele. Por isso, o melhor presente que podemos dar a qualquer um é simplesmente isto. Nosso tempo. Nosso amor. Podemos escolher nossos amigos, mas não podemos escolher nossa família. O que faz com que pais e irmãos sejam nossos primeiros e melhores professores? Com certeza, são os mais influentes. Sempre fui extremamente apegada à minha família. E poucas relações significam mais para mim do que a que tenho com minhas cinco irmãs. Raque, Fofa, Pathy, Gabi e Fafi. Eu sei, é muita gente. Me consolam, me desafiam e me protegem. Elas trazem estabilidade à minha vida. Minha família sempre me entende. E com eles, eu baixo a guarda completamente. Não dá para ser diferente. Eles conseguiriam me ver através das minhas muralhas. Meus pais e minhas irmãs me conhecem melhor do que ninguém. E estão sempre me dando sua opinião. Goste eu ou não. Por ser a mais velha, Raque, que só tinha sete anos quando minha irmã gêmea, Pathy e eu nascemos, é praticamente minha segunda mãe. Há uma diferença de 14 anos entre Raque e nossa irmã caçula, Fafi. Quando a Pathy e eu chegamos ao mundo, minha mãe tomou uma atitude muito inteligente. Ela disse a Raque e também a Fofa, que é dois anos mais nova que a Raque, que cada uma podia escolher um bebê para cuidar e ajudar a dar mamadeira e trocar as fraldas. O bebê em questão seria a responsabilidade de quem o escolheu. Por trabalhar duro como bancária no Banco do Brasil e com tantas meninas em casa, minha mãe precisava contar com toda a ajuda possível. Raque podia até ter sido minha segunda mãe, mas é também minha irmã mais velha e adorava se divertir às nossas custas. Qual irmão mais velho nunca fez isso, né? Nossa avó materna morava na zona rural, às cinco horas de distância da nossa casa. Ela fazia de tudo, incluindo criar e abater as próprias galinhas. Sempre que havia uma cabeça de galinha dando sopa por lá, Raque gostava de pegá-la e sair correndo atrás das minhas irmãs e de mim. Nós corríamos e nos trancavamos no banheiro, tentando escapar dela. Certa vez, fomos visitar o lugar onde estavam enterrados meus avós maternos e havia uma cerca que separava o cemitério de um passo onde tinha uma vaca. Vi um buquê de flores de plástico no chão, então coloquei algumas das flores na cerca de madeira para enfeitá-la e tentar deixar o lugar um pouco mais animado. Quando voltamos lá, um tempo depois, as flores de plástico e a vaca haviam sumido. Raque me disse que a vaca tinha engasgado com as flores de plástico que eu havia deixado na cerca e morreu. Eu me senti péssima por vários dias. Mas então, de novo, quem não adora ter um irmão mais velho com tanto senso de humor? Eu amo a Raque mais do que tudo e ela tem minha gratidão eterna. Sempre cuidou muito bem de todas nós desde que nascemos e, como, filha mais velha, também é a guardiã oficial das memórias da família. Se minha mãe não se lembra de alguma coisa que aconteceu quando éramos pequenas, a Raque está sempre a postos para preencher as lacunas. Graziella, a segunda mais velha, nós a chamamos de fofa. Sempre superou todas as expectativas. Foi a primeira a sair de casa para estudar numa escola de ensino médio em Brasília, onde nossos avós paternos moravam. Ela se mudou para lá, pois meus pais queriam dar às filhas a melhor educação possível. Depois de estudar numa escola excelente e de fazer dois cursos ao mesmo tempo em uma universidade federal, fofa passou no concurso para se tornar funcionária pública federal. Mais tarde, aos 26 anos, virou juíza federal. Ela é provavelmente a mais justa e mais racional e analítica de todas nós, além de ser uma pessoa linda e altruísta. O apelido dela na nossa família é Madre Teresa. Ela também é uma cozinheira de mão cheia e adora receber a família toda na casa dela para provar suas deliciosas receitas. Como irmã gêmea, sempre me perguntava, onde começo e onde a parte começa? Ela e eu somos a mesma pessoa? Duas partes do mesmo ser? Ou pessoas totalmente separadas? Ter uma irmã gêmea é como crescer com sua própria régua ou termômetro personalizado. Isso ficou ainda mais claro para mim quando, aos 10 anos, Pat foi diagnosticada com pneumonia dupla. E os médicos não sabiam se ela ia sobreviver. Fiquei traumatizada. A ideia de Pat estar à beira da morte era tão terrível que eu não conseguia compreender direito a dimensão daquilo. Ela ficou em tratamento intensivo por quase um mês, mas, para mim, pareceu uma eternidade. Durante a primeira semana, não tive nem permissão para vê-la. Quando finalmente pude visitá-la, ela sequer conseguia falar. Estava com tubos de oxigênio que a ajudavam a respirar. Eu não parava de perguntar quando ela iria para casa, mas, minha mãe dizia que não havia como saber. Minha irmã gêmea esteve ao meu lado a minha vida inteira e, de repente, não estava mais. Fiquei arrasada. Quando o padre estava no hospital, prometi rezar a Deus todas as noites para que ela melhorasse. Rezar era a única coisa que me consolava. De repente, a vida parecia tão frágil como se pudesse se quebrar a qualquer momento num piscar de olhos. Quando não estava sentada ao lado da cama da pátria no hospital, estava em casa, no nosso quarto, dobrando e organizando as camisetas e as calças dela, arrumando tudo para quando ela voltasse para casa. Graças a Deus, ela voltou. E, daquele momento em diante, comecei a valorizar a vida de um novo jeito, com mais gratidão e com uma conexão espiritual muito mais forte. Como qualquer irmão ou irmã, a Pathy e eu somos parecidas em algumas coisas e diferentes em outras. Na nossa adolescência, por exemplo, eu era quase 10 centímetros mais alta que ela. Pathy era mais popular e sociável e adorava ficar com as amigas dela, enquanto eu preferia ficar sozinha, subindo em árvores e me perdendo em meu próprio mundo. Eu achava a Pathy tão legal. Ela também me inspirava na escola. Era ótima aluna, o que me motivava a me esforçar mais e ir bem nos estudos. Sempre fui fascinada por música e adoro cantar. Na verdade, Pathy, Gabi e eu cantávamos no coral da escola. Era tão divertido. Como diz o velho ditado, quem canta, seus males espanta. Aos domingos, em geral, fazíamos churrasco e meu pai sempre pegava o violão e a família inteira cantava. Eu sabia que Pathy não era muito confiante em relação à sua voz. Eu me lembro de perceber seu desconforto e de não querer que ela se sentisse mal. Mas, tocar violão e cantar com meu pai também era um dos pontos altos da minha semana. Gabriela, ou Gabi, era, e ainda é, a mais engraçada e mais rebelde de todas nós. Nunca vi um momento de tédio com ela por perto. Gabi é só um ano mais nova que a Pathy e eu e crescemos como um trio, a versão brasileira de Os Três Mosqueteiros. Se eu achava que dava trabalho para os professores no colégio, aquilo não era nada se comparando com a Gabi, que estava sempre metida em encrenca. Antes da Fafi nascer, a Gabi passou cinco anos sendo a bebê da família e não deve ter sido fácil para ela abdicar desse papel. Hoje, a Gabi é advogada, inteligente, engraçada e intensa e provavelmente ainda mais exigente por ela própria do que sou comigo mesma. Ela é perfeccionista e sente que é dever dela proteger a todos nós da família e com isso, às vezes, se esquece de cuidar de si mesma. Felizmente, hoje, está mais consciente disso e se esforça para encontrar o equilíbrio. Por fim, temos a Fafi, o meu bebê. Desde que a Fafi nasceu, me tornei a segunda mãe dela, ou melhor, uma das cinco mães dela. Fafi gosta de brincar que é a favorita da nossa mãe, mas acho que ela é a favorita de todos nós. Mães postiças também. Depois que a Fafi completou sete anos, ela basicamente cresceu como filha única, reinando sozinha na casa. Como todas as minhas irmãs, Fafi é inteligente, linda, amorosa e solidária. Hoje virou meio que uma segunda mãe para o bem e a vivi. E não há palavras para descrever minha gratidão eterna por ela. Fafi também é a mais descolada da família. Foi ela que me disse que eu devia ter uma conta no Instagram e no Facebook. No primeiro momento, eu recusei. Nunca gostei de ficar muito tempo na internet. Sempre fui muito reservada e não queria me expor daquela maneira. E aquilo parecia exigir muita dedicação e tempo. Mas, a Fafi me convenceu de que as redes sociais eram o melhor modo de mostrar ao mundo quem eu realmente sou. E tenho que admitir, ela tinha razão. Assim como amo Tom, meus filhos e meus pais, amo minhas irmãs mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Nós seis passamos nossas vidas compartilhando, começando pelo nosso quarto, as roupas que usávamos e as tarefas que dividíamos em casa. Vejo nós seis como colaboradoras e poucas coisas me dão mais alegria do que poder trabalhar com elas. Em certo momento da minha vida, muitos dos meus relacionamentos com meu namorado, com a agente que há tempos trabalhava comigo, estavam desmoronando ou sendo revelados pelo que realmente eram. Para que eu sentisse que tinha ao menos um porto seguro, meu pai teve uma ideia. Afinal de contas, quem sempre estava ao meu lado? Em quem eu confiava? Minhas irmãs. Então, quando meu pai sugeriu que trabalhássemos juntas, aceitamos um piscar de olhos. Eu me sinto tão grata por ter crescido cercada de seis mulheres incríveis, minha mãe e minhas cinco irmãs. Tirando alguns puxões de cabelo e arranhões quando éramos pequenas, sempre considerei minhas irmãs as minhas melhores amigas e não há nada no mundo que eu não faria por elas e sei que o sentimento é recíproco. Em pouco tempo, Pathy abriu uma empresa no Brasil. E uma das minhas irmãs foram embarcando no negócio. No primeiro momento, nenhuma delas fazia a menor ideia de como o mundo da moda funcionava e por que deveriam fazer. Nunca haviam trabalhado com isso antes, mas se dedicaram a aprender. Nos últimos dez anos, todas trabalhamos juntas, excesso fofa que ainda é juíza federal. Embora isso, não há impeça de opinar sempre que uma grande decisão precisa ser tomada. confio muito nas minhas irmãs. Somos todas tão diferentes, mas, como meu pai diz, nós nos completamos, nos ajudamos a crescer e de um modo geral somos ótimas juntas. Mesmo quando temos divergências ou somos duras umas com as outras em certos momentos, nós sempre vamos nos amar e nos proteger, não importa o que aconteça. todas elas são incríveis no que fazem. Somos uma família, mas também somos uma ótima equipe. O que não significa que não haja momentos em que uma de nós fique aborrecida e comece a gritar. É comum os integrantes de uma família reservarem para si as palavras que mais machucam. Como eu já falei, com família a gente baixa totalmente a guarda. Ainda assim, se alguém não estiver me tratando bem, seja um amigo ou uma das minhas irmãs, minha relação é sempre a mesma. Só vou permanecer numa relação que tem amor e respeito. Quando você estiver pronto para retomar uma relação de amor e respeito, ficarei feliz em conversar com você. Se você ainda não está pronto, ok, estarei aqui quando estiver. Aprendemos muito com as nossas famílias e, depois de formarmos uma nova, aprendemos muito mais, principalmente com nossos filhos. A sensação que tenho é que tudo se tornou verdadeiro real e sem filtros com meus filhos. Casar-me e ter filhos me colocou frente a frente com um conjunto de espelhos totalmente novo. Já reparei que tudo que há de instável ou extremo na minha personalidade tem um jeito engraçado de respingar no meu marido e nos meus filhos e refletir de volta para mim. Sempre fui uma pessoa impaciente. Meus filhos e minhas irmãs já deixaram isso muito claro. Geralmente tenho muitas ideias, projetos e interesses rolando ao mesmo tempo. Sou definitivamente hiperativa, mas, de certa forma, sinto que isso foi útil para mim. Minha mente às vezes trabalha mais rápido que a capacidade que a minha boca tem de articular as palavras. Eu sou o tipo de pessoa que gosta das coisas para ontem. Portanto, a impaciência sempre foi um grande problema para mim. Hoje estou melhor do que costumava ser, e isso graças aos meus filhos, mas ainda tenho uma longa jornada pela frente. Não é da natureza do Beny ser impaciente, mas no ano passado percebi que ele estava começando a ficar irritado. Bom, como eu sabia que ele não estava puxando esse tipo de comportamento do Tom, de quem seria senão de mim? Ser mãe me inspirou a buscar me aperfeiçoar mais de costume, porque sei que sou eu que estabeleço o tom emocional da família. Eu também funciono como espelho para meus filhos e meu marido. Sempre lembro aos meus filhos de que todos estamos aqui aprendendo, e que nosso aprendizado não termina nunca. Já falei sobre a adolescência e o início da juventude são uma época de intensa negociação interna, e poucas experiências nos ensinam mais sobre nossas vontades, necessidades, expectativas do que um relacionamento amoroso. No passado, estive em namoros que me davam a sensação de nadar contra a correnteza de um rio, e outros em que a água era calma e estável. Quando escolhi o Tom para ser meu companheiro de vida, tive a sorte de encontrar um homem mais calmo que impossível. Os parceiros e equipe dele são testemunhas, o Tom é alguém com quem você pode contar. É uma qualidade que eu não tinha sentido ter encontrado em nenhum dos meus relacionamentos amorosos anteriores. Eu amo meu marido, e acima de tudo, confio nele. Com o Tom, que dá uma base estável à nossa família, sou capaz de criar um lar. Nós também nos completamos, temos valores semelhantes, somos disciplinados quanto à rotina e hábitos diários. Estamos os dois comprometidos com a boa saúde e a nutrição. A diferença é que eu como doce quando tenho vontade, o Tom geralmente não. Meu marido é racional, analítico, um homem de poucas palavras. Aprendi muito com o Tom. Quando o Benny era menorzinho, deslocou o cotovelo e começou a gritar. Fiquei em pânico até o Tom aparecer e controlar a situação. É possível que eu nunca vá conseguir ser tão tranquila, calma e controlada quanto ele, mas estou trabalhando nisso. Gosto de acreditar que a estabilidade e o equilíbrio do Tom me dão o espaço e a liberdade de que preciso para voar e que o passarinho dentro de mim reconhece. E o Tom gosta de me lembrar disso, que está bem preso a uma corda invisível e fininha que ele guarda lá no fundo do bolso. Com minha família, assumi naturalmente o papel de cuidadora. O dia de trabalho do Tom é longo e cansativo e quando chega em casa quero dar atenção a ele. Mas, desde o começo, o Tom confiou em mim o suficiente para conversar comigo, conversar de verdade. E com o tempo, aprendi a parar de falar tanto e comecei a me tornar um ouvinte melhor. Como meu pai gosta de dizer, é por isso que a gente nasce com uma boca e dois ouvidos. Às vezes, acho que colocamos muita pressão e responsabilidade em nossa vida conjugal. Esperamos que nossos companheiros sejam nossos amantes, melhores amigos, conselheiros, que sejam tudo para nós. Isso não quer dizer que ao longo de qualquer relacionamento, nós não desempenhamos esses papéis e que nossos parceiros não façam o mesmo por nós. Mas, por que uma pessoa deveria ser responsável por nossa felicidade? Isso coloca muita pressão no relacionamento e me parece injusto e limitante para ambos. Afinal, nossas vidas são feitas de tantas relações e aprendemos coisas tão diferentes com todas elas? Cada relacionamento tem algo a acrescentar à nossa vida, mesmo os difíceis. Sinto que em qualquer relação estamos aprendendo ou ensinando ou, às vezes, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Adoro harmonia e amo viver em harmonia com as pessoas ao meu redor. E creio que nada gera mais harmonia do que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A energia e a intenção que você coloca são o que conta. Ao compartilhar amor, é mais provável que vá receber amor. mas, mesmo quando isso não acontece, simplesmente continuo oferecendo amor. É assim que eu sou e é o que sempre me fez sentir bem. Na minha cabeça, não há nada mais maravilhoso do que viver a vida construindo relações significativas. Não é incrível quando uma pessoa pode contar de verdade com você? E então, anos depois, sem que estivesse esperando nada em troca, você descobre que pode contar com ela. Quão incompleta seria a vida sem essas relações? Não se trata de correr para chegar ao destino. Trata-se de aproveitar a viagem ao longo do caminho. E essa viagem é feita de momentos, experiências e interações com outras pessoas. E às vezes com animais. É isso o que cria as nossas memórias. É isso o que realmente importa. O instinto também tem um papel importante em nossas novas relações. Afinal de contas, você nunca sabe quando vai conhecer as pessoas que podem acabar tendo uma influência positiva e duradoura na sua vida. Sempre que ouvi minha voz interior, dei sorte. Há alguns anos, lembro-me de ter ouvido falar de um cara chamado Pedro, que era uma figura importante na agricultura regenerativa no Brasil. Certo dia, quando estava em São Paulo, vi o Pedro na capa de uma revista na mesa do meu hotel. Liguei para minha irmã, Pathy, para ver se era possível marcar uma reunião com ele. Pathy marcou a reunião e logo meu pai, Gabi, Fafi e eu fomos visitar o Pedro na linda fazenda dele, onde tivemos uma ótima conversa sobre a natureza e sobre a necessidade de todos trabalharmos com empenho para proteger o planeta. Mais ou menos na mesma época, me convidaram para participar do documentário O Começo da Vida, sobre a importância dos primeiros 24 meses de vida de uma criança, sabendo que a diretora do filme, Estela, é uma apaixonada pela educação e desenvolvimento na primeira infância. Quis ajudar, então, obviamente, aceitei. Durante as várias reuniões que tivemos depois com o Pedro, soube que ele era muito amigo da Ana Lu, que trabalhava com a Estela e que criou o Instituto Alana, dedicado a promover o desenvolvimento integral da criança. Poucos meses depois de conhecer Pedro, me encontrei com a Ana Lu, com o marido dela, Marcos, e com a Estela, quando eles estavam em Boston. Tivemos uma conexão positiva instantânea, então, combinamos de jantar na casa de Ana e do Marcos da próxima vez que estivesse no Brasil. Quando nos reunimos, discutimos como poderíamos unir forças para criar uma mudança positiva no mundo. Sentamos num círculo do gramado sobre a lua cheia, mais linda, e compartilhamos ideias e crenças sobre a promoção de um mundo melhor através da disseminação, da positividade e da esperança. Foi assim que nasceu o Believe Eard. A intenção era criar uma plataforma para contar histórias de pessoas que estão contribuindo positivamente para o mundo. nossa missão é se você acreditar o futuro pode ser inacreditável. Como eu poderia saber que o Pedro, a Estela, a Ana e o Marcos eram amigos? Ou que meu destino de entrar em contato com o Pedro e o fato de eu participar do documentário O Começo da Vida iria criar a centelha que me levou a conhecer todas essas pessoas do bem e nos inspirou a criar o Believe It. A vida é realmente uma aventura e nunca sabemos aonde nossas amizades vão nos levar e é isso o que as torna tão interessantes e especiais. Acredito que nossas relações, incluindo a nossa vida conjugal, vêm até nós para ajudar no nosso crescimento e para nos dar a oportunidade de aprender e criar felicidade e satisfação. Todas as nossas relações juntas formam um tipo de mosaico. No meu, a maior área pertence a Tom, Benny, Vivi, Jack e nossas famílias. Há também partes do mosaico da minha vida que pertencem aos amigos que fiz logo que cheguei a Nova York. Nino, Hallie, Hob, Jod, Anne, Ari, Amber, Kev e Kate. Outras partes estão reservadas aos meus amigos de infância em Horizontina e aos amigos que tenho em todas as partes do mundo que me inspiraram e compartilharam minha paixão e meu propósito de tornar o mundo um lugar melhor. Outros representam amigos que fiz nas escolas dos meus filhos e amigos que o Tom e eu fizemos juntos. E mesmo assim, ainda há grandes porções em branco. Esse espaço está reservado para todos os amigos e professores que ainda não conheci. Meu objetivo é continuar a aprender sobre mim mesma e sobre os outros até o meu último suspiro, vivendo a vida em toda a sua plenitude. É por isso que estou aqui. Um dos relacionamentos mais longos e mais importantes que tive não foi com outra pessoa, foi com uma cachorrinha. Uma cachorrinha linda, engraçada, brincalhona, carinhosa e irresistível chamada vida. Não há um dia em que eu não pense nela e não sinta sua falta. Pode acreditar quando digo que não teria realizado tanto na minha carreira ou na minha vida sem ela. Vejo os cães como anjos da guarda, como protetores em forma de bichinhos. A vida e eu nos conhecemos quando eu tinha 18 anos. Por dois anos vivi em Nova York, só com uma mala, num apartamento de modelos. Quatro quartos com dois beliches cada, um dormitório rotativo para garotas do mundo todo. na West 35th Street. Eu trabalhava literalmente todos os dias e à noite decorava frases em inglês ouvindo fitas de Mariah Carey e do Boys to Men, já que estava ocupada demais para frequentar o curso intensivo de inglês. Desde que saí do Brasil, vivia totalmente independente e era dona do meu nariz. Mesmo sendo uma menina de 18 anos, morando a quase 8 mil quilômetros de distância da minha família, não me via como uma pessoa solitária, mas talvez me sentisse mais sozinha do que imaginava, porque, quando a vida cruzou o meu caminho, ela me deu todo o aconchego e todo o amor de que eu nem sabia que carecia. Vi a vida pela primeira vez na vitrine de uma loja chamada America Cannons. Estava indo para algum teste ou voltando quando avistei a menor e mais adorável cachorrinha que já tinha visto. Toda a serelépe num ninho de palha, na esquina da Madison Averne com a 62ª Street. Era tão pequena que cabia na palma da minha mão. Entrei, me sentei no chão e brinquei com ela por algumas horas. Perdi a noção do tempo. Só de vê-la na vitrine, fiquei apaixonada. Mas passar um tempo com ela oficializou a relação. Ela, vida, era especial. Eu tive certeza. Descobri que era da raça Tchekupi-Walker, Yorkshire, de R.M.I., sobre a qual eu não conhecia nada. Mas soube que era impossível sair daquela loja sem ela. Era fim de tarde e pouco antes do horário de fechamento da loja, entreguei meu cartão de crédito ao caixa. Costava 300 dólares, bem caro, pensei. Mas me lembrei de que a America Cannons vendia cães com pedigree para moradores de uma região nobre. E não tinha nada de canil de fundo de quintal. Saí da loja com a minha nova melhor amiga, com ela aninhada dentro do meu casaco para ficar quentinha, e começamos nossa grande aventura juntas. Naquele momento, minha vida mudou. Não se resumia mais a morar em Nova York, trabalhar o tempo todo, decorar letras de músicas da Mariah Carey e do Boston Two Men debaixo das cobertas. Agora, éramos vida e eu contra o mundo. Havia só um probleminha. O apartamento das modelos tinha uma regra rígida que proibia animais de estimação. Eu não podia ficar lá com a vida, mas não ia devolvê-la para a loja. Isso estava fora de questão. Contei para as outras meninas que minha cachorrinha pesava menos de um quilo e que cabia literalmente na palma da minha mão. Ainda assim, contava como animal de estimação? As regras do prédio se aplicavam a uma coisinha tão pequena? Será que eu podia ficar lá só mais uma noite e bolar um plano pela manhã? No dia seguinte, sabendo que não tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento ou me hospedar num hotel, encontrei um quarto numa república perto do túnel mental. Banheiro compartilhado, chuveiro compartilhado, um quarto pequeno escuro com apenas uma cama e uma pia, onde fiquei morando pela semana seguinte. Era um lugar assustador e sombrio. Quando contei minha gente sobre minha nova moradia, ela me disse que temia pela minha vida. No dia seguinte, achou um apartamento para sublocar na West Village, que pertencia a uma outra modelo que ia ficar em Paris a trabalho pelos meses seguintes. Vida ainda não tinha nome. Eu a abraçava e a apertava enquanto dizia Minha Vida, Minha Vida. Então ela passou a se chamar Vida. Foi o nome perfeito para ela, porque Vida realmente se tornou a minha vida. Então alguns dias depois que me mudei para o apartamento sublocado, o telefone tocou. Era minha mãe e estava furiosa. Eu era dependente dela no cartão de crédito e a fatura havia acabado de chegar pelo correio. Naquela época, eu já tinha uma boa exposição como modelo e estava montando o meu portfólio. Mas ainda não ganhava muito dinheiro. Quando fazia desfiles ou editoriais de moda nas revistas, geralmente saía com algo em torno de 100 dólares. Tinha um dinheirinho guardado de quando trabalhei no Japão e minha agência me dava adiantamentos que eram deduzidos dos trabalhos que eu arrumava. Mas minha mãe e eu ainda tínhamos conta conjunta. Já que ela achava que eu era jovem demais para ficar totalmente encarregada das minhas próprias finanças. Foi assim que ela soube que eu havia gastado 3 mil dólares numa loja chamada American Canals. E disse, você sabe quanto dinheiro é isso? E pelo amor de Deus, onde estava a tua cabeça? Senti o estômago embrulhar. Não tinha reparado naquele zero a mais. Se eu já achava 300 dólares muito, 3 mil era algo inimaginável. Eu ouvi o que a minha mãe estava dizendo. Ela trabalhava como caixa de banco e sabia o valor do dólar. Mas ela tinha que entender. Fossem 300 ou 3 mil dólares. Comprar vida foi a melhor coisa que eu fiz. Mãe, eu ficava dizendo, você não entende, estamos falando da vida. Digo e repito, tudo o que conquistei na minha carreira ou na minha vida pessoal não teria sido possível sem a vida. Ela sempre estava lá para me apoiar. Era a única constante no meu mundo. Todo dia ela me deixava mais feliz, mais alegre e mais completa. Era meu anjo, meu escudo, minha guarda-costas, meu bebê, minha filha, minha mãe, minha melhor amiga. Com a vida por perto eu nunca estava sozinha. Podia ser apenas uma menina normal de 18 anos. Quando a modelo de quem subloquei o apartamento voltou de Paris, subloquei outro imóvel, desta vez na 58ª Street com a 8ª avenida, que achei pelos classificados do jornal. Esse apartamento custava 600 dólares por mês, tudo o que eu podia pagar naquela época. Era uma kitnet que parecia um ovo. A cozinha tinha aqueles fogões elétricos com duas bocas e um frigobar. O chuveiro do banheiro era uma mangueira pendendo do teto. As prostitutas se reuniam todas as noites na esquina da rua. Eu dormia num colchão no chão com a vida ao meu lado. Certa noite vi alguma coisa se deslocando devagar na penumbra e chamei vida, mas dava para sentir o corpinho dela junto ao meu. Então, quando acendi a luz, vi um rato três vezes maior que a vida rastejando bem perto de mim. Na manhã seguinte, comprei ratoeiras no mercado. Não só porque minha mãe estava prestes a chegar para me visitar, mas fiquei sabendo que ratazanas poderiam comer uma criaturinha tão pequena como a vida. Vida chorava muito quando pequena, então resolvi levá-la comigo para onde quer que eu fosse. Eu tinha uma bolsa pequena, tipo sacola. Quando pegava a bolsa, ela ficava pronta para ir. Vida saltava dentro da bolsa, colocava a cabecinha para fora e nós duas saíamos por aí. Ela não tinha medo de nada. Acho que pensava que era um esquilo voador. Mesmo quando eu passava por ela casualmente com a bolsa aberta, escutava um barulho de vento, como bater de asas e de repente minha bolsa ficava dois quilos mais pesada. Em pouco tempo, vida se tornou uma figurinha constante nos estúdios fotográficos e nos desfiles. Todo mundo sabia que ela era minha cachorrinha. Ela ficava sentada no meu colo enquanto arrumava o meu cabelo e fazia a minha maquiagem. Durante os desfiles, ela ficava dentro da bolsa ou num cantinho presa na coleira. Do contrário, ela correria pela passarela atrás de mim. Vida era extremamente sociável. Gostava de passear e fazer novos amigos. Sabendo quanta distância ela podia percorrer, as pessoas começavam ao usá-la como mensageira. Vida aparecia com um post-it amarelo na coleira. Oi, Gisele, acabei de dar bacon para a vida. Ou, Oi, Gisele, você pode me encontrar no estúdio 6, por favor? Uma vez, vida apareceu nos bastidores dos apliques de cabelo e outra vez, meu querido amigo fotógrafo Steven Mesel fez uma polaroide dela com a legenda Vogue ao fundo. E assim, vida a estreou como capa de revista. Mais de uma vez, eu a avisei no meu camarim com metade de um bagel, um tipo de pão pequeno, duro e em forma de anel na boca. Depois que ela começou a inchar como um balão, tive que implorar às pessoas que não dessem guloseimas para ela. Se por alguma razão eu não pudesse levar a vida comigo para o trabalho, ela me esperava em casa e me recebia toda animada pulando no meu colo. Toda noite, ela dormia ao meu lado na cama ou no meu travesseiro com o rostinho colado ao meu. À noite, eu sentia as batidas rápidas do coraçãozinho dela. Era como se nós duas estivéssemos conectadas por um cordão invisível. Ela era tanto parte de mim quanto eu era dela. Quando eu não estava trabalhando ou dormindo, estava dentro de um avião indo para o próximo trabalho. Não importava para onde fosse, Europa, Extremo Oriente, a vida ia comigo. Ela era uma ótima passageira, silenciosa e bem comportada. Vida estava ao meu lado quando conheci o Tom, quando o Jack era pequeno e quando o Benny nasceu. Quando me mudei para Boston, vida imediatamente deixou muito claro que ela era a rainha da casa, o quão de guarda, a protetora da família. Quando o Benny era pequeno, se qualquer um ousasse entrar no quarto dele quando estivesse dormindo, vida rosnava. Tom também amava a vida. Ela já não era mais uma filhotinha na época e sempre que eu tinha que fazer uma viagem de um ou dois dias, o Tom a levava para o Gillet Estádio para que ela não estivesse que ficar o dia inteiro sozinha. Sem brincadeira, ele amava fazer isso. Um dia me contou que a vida costumava perseguir o Randy Moss pelo vestuário e que a Rain tinha medo dela. À medida que o tempo passou, o corpo da vida começou a enfraquecer. Raças como a dela são particularmente vulneráveis a colapso de traqueia. A traqueia dela ficou tão estreita que dificultava a passagem de ar. Nossa família inteira estava em Los Angeles no dia em que ela ficou mal. Eu estava no fim de umas férias curtas e tinha voo marcado para Nova York no dia seguinte para trabalhar. Estava curtindo uma tarde de descanso na jacuzzi com o Jack que na época tinha cinco anos e o Benny que tinha dois. Quando a vida apareceu e em seu melhor estilo esquilo voador saltou para dentro da água quem tinha com a gente. Rapidamente eu atirei de lá. Imaginei que fosse se sacudir ou rolar na grama do jeito que sempre fazia quando se molhava. Mas, alguns minutos depois, Ben, que era assistente do Tom na época e nosso amigo veio correndo com a vida nos braços. Ela estava tremendo e quase não conseguia respirar. Entrei em pânico. Não podia deixar os meninos sozinhos e ela precisava ir com urgência para a clínica veterinária. Então pedi ao Ben que corresse e a levasse para lá. Quando eles chegaram à clínica da doutora Lisa ela logo cedou a vida. A veterinária disse ao Ben que a vida estava tendo cada vez mais dificuldade para respirar por causa do colapso da traqueia. O que significava que naquele momento sua traqueia estava menor que a espessura de um canudinho. Vida passou a ficar sedada em observação na clínica veterinária e meu coração se partiu quando precisei ir para Nova York onde tinha uma obrigação contratual a cumprir na manhã seguinte. Esperei que fosse ser só um pesadelo e que a vida fosse melhorar. Mas, quando a veterinária me ligou no dia seguinte para dizer que ela estava piorando e que talvez não fosse durar muito mais eu pedi mil perdões. Sinto muito sinto muito eu tenho que ir embora correndo. E assim que acabou o trabalho saí correndo e peguei um voo de volta para Los Angeles. Quando cheguei a Los Angeles a vida ainda estava sedada só assim conseguia respirar e praticamente não se mexia. Nós duas passamos o dia todo juntas no gramado atrás da nossa casa havia uma área com uma pequena cachoeira e um laguinho cercado de árvores. Era um lugar tranquilo e isolado. Envolvia a vida numa cobertinha e nós duas ficamos lá sentadas até escurecer. Eu a ninava e ela fechava os olhinhos e depois acordava. A última coisa que eu queria era que ela sufocasse ou que sentisse qualquer dor. A veterinária tinha me dito que viria até minha casa naquela noite. Quando chegou vida ainda estava nos meus braços enrolada na cobertinha. Coloquei um cristalzinho de quartzo rosa em formato de coração nas obras da cobertinha e enrolei nela minha chapa favorita sobre a qual vida adorava dormir. Coloquei a boca bem perto do rostinho dela e disse Obrigada vida por ter cuidado tão bem de mim. Agora é minha vez de cuidar de você. Você vai dormir agora e quando acordar não vai mais estar dentro do seu corpo. Obrigada vidinha obrigada 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 A doutora Lisa não podia ter sido mais gentil bondosa ou respeitosa. Minha melhor amiga deu seu último suspiro nos meus braços. Eu não conseguia parar de chorar. Eu a enterrei junto com alguns dos meus cristais favoritos enroladinha na encharpa que nós duas adorávamos. Antes de eu conhecer a vida os cães sempre fizeram parte da minha história. Durante minha infância no Brasil tive alguns vira-latas Xuxa Suzy Fofo Preto e depois de me mudar para Los Angeles com vinte e poucos anos fui até o Canil Solder Center onde adotei Azel e também tive o Willy e Django. Depois que o Tom foi apresentado à vida declarou que ele também queria um cachorro um macho bem grandão Desconfio de que alguns de seus companheiros de time estivessem tirando o sarro dele quando levava a vida para o treino Pelo site Pantfinder que ajuda a achar casas para cachorros de rua encontramos Lua e o irmão dela Eu disse ao Tom que sentia muito mas que não ia pegar mais dois cachorros afinal eu estava grávida e nós já tínhamos dois cães na Costa Rica A irmã do Tom Nance se ofereceu para ficar com o irmão da Lua Então após alguns anos Tom disse que desde criança sempre quis ter um Beagle Em poucos dias um Beagle se materializou na nossa porta como se por mágica Scoob tinha três anos e Tom disse que era adotado Ele sabia que se dissesse a palavra adotado eu jamais reclamaria e não reclamei Foi assim também que encontrei Pepe e Negrita os dois cães que recolhi das ruas na Costa Rica e que agora moram na nossa casa de lá Se vejo um cão ou um gato ou qualquer outro animal abandonado na rua de jeito nenhum os deixo lá para sofrer Por isso tive tantos cães e 14 gatos quando era pequena Poucas semanas depois de o Scooby chegar minha amiga Sam que mora em Los Angeles ligou para contar que uma amiga dela tinha encontrado uns filhotinhos abandonados na rua e sabendo que os outros três filhotes tinham conseguido um lar peguei um Vivi batizou a nova cachorrinha de Fluffy mas todo mundo a chamava de Fluffers Eu amei todos os meus cães amo os cachorros que tenho até hoje mas nunca amei tanto um cachorro como ainda amo a vida Hoje na nossa casa em Bosto tem um altarzinho onde fica o cristal de quartzo rosa em formato de coração que eu tinha colocado no meio da cobertinha dela em seus momentos finais Não quis enterrá-lo junto com ela Quero ter uma parte dela comigo para sempre Quis enterrá-la com a encharpe que nós duas amávamos Disse a mim mesma que a encharpe a protegeria da terra fria e a manteria aconchegada e quentinha Aquele cristal de quartzo rosa era a única lembrança física que tenho do nosso último dia juntas Vida me proporcionou memórias felizes que jamais esquecerei Pode parecer loucura dizer que uma cachorrinha foi meu anjo da guarda melhor amiga protetora defensora e fonte constante de alegria e de felicidade na minha vida Mas é verdade Vida foi o serzinho mais adorável doce inteligente engraçado e corajoso que já conheci Nenhum dia se passou sem que ela fizesse com que eu me sentisse especial feliz e amada Sei que vida consegue me ouvir quando digo a ela repetidas vezes obrigada A mamãe vai amar você para sempre E aí a mamãe vai amar você